Um casal maravilhoso, porque na verdade são pessoas que a gente aprendeu a admirar Que a gente aprendeu a ter carinho por eles, porque eles também não têm muito respeito Então acho que é o momento mais importante agora, é o momento lindo E por isso que eu dedico pra vocês essa canção Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra vocês, e às vezes mais emocionais São tantas dúvidas, há momentos que eu não me esqueci Há detalhes da vida, histórias que eu contei lá E às vezes eu deixei, você me quer chorar Sobre tudo Sei tudo o amor, é capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar, te chorei quando eu sorri E vou dar o jeito que eu posso fazer eu viver E vou dar o jeito de me dar Eu sei que é umamatado Estão me creating a minha раст na praia Eu sou uma gal Ste colorido E vou dar o jogo Quora se vocêumb becoming que eu estou aqui Mas são momentos que eu não me esqueci Detalhes do afinal Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui E perdi este momento lindo Digo em frente pra vocês Minhas emoções que repetem E mais como a vida E o que ela me faz Não é só que me faz Só que me chate Mas se chorar ou se sofrer Importante é que emoções eu vivi Ah, se eu chorei ou se sofrer Importante é que emoções eu vivi Pois é, tudo começou aqui Estamos hoje aqui Olha eles aqui E eles estão aqui ao vivo Exatamente Tudo começou há quanto tempo atrás? Há 28 anos atrás Nós nos conhecemos em 1990 E estamos juntos desde essa época Num relacionamento muito amigável Amoroso E uma coisa maravilhosa Que hoje estamos Concretizando a nossa união civil E junto com os amigos queridos Nessa noite maravilhosa E pra você Essa emoção de estar hoje aqui Os olhos azuis lindíssimos Igual os meus Ah, é uma emoção super legal A gente se conhece há 28 anos Nos amamos E resolvemos fazer esse encontro de amigos Pra brindar essa união Essa felicidade E esse carinho E é isso aí Faltou alguém aqui hoje? Não Todos estão aqui Todos Os que não puderam vir Deram desculpas Devido a problemas de trabalho Compromissos de trabalho E... Por causa da chuva também Mas a maioria veio O que é o importante é isso E quem não veio Falou e numa boa Não tem problema nenhum Não deu pra vir Aqui é a festa hoje, né? A festa, exatamente Já houve antes? Houve uma... Nós tínhamos uma união Uma união estável Desde 2005 E agora em 2008 Em 2018, aliás Fizemos a transformação Da nossa união estável Em união civil Casamento mesmo Que até... Até essa época Não tinha possibilidade disso Agora tem E nós fizemos A nossa união civil Como qualquer pessoa Como qualquer casal Vamos dizer assim Agora vai ter lua de mel? Com certeza Vai ter lua de mel A lua de mel não tem graça Vão viajar? Embalados por um tango Na Argentina Amanhã mesmo? Não Daqui a uma semana Que bacana Você... É bom que nossos telespectadores Saibam Sua profissão? Eu sou arquiteto Trabalho... Sou funcionário público Trabalho no estado Do Rio de Janeiro E estou aí Desde... Há mais de 30 anos Trabalhando nessa área E não pretendo Me aposentar tão cedo Porque eu já tenho tempo De aposentadoria Mas vou continuar Eu gosto também A minha profissão Sua profissão Cabeleireiro Tá em atividade? Não, no momento não Mas logo, logo retornarei Vamos abrir um salão logo, logo? Quem sabe, quem sabe Ah, de uma rede? Que que sabe? Uma rede, quem sabe Bom, hoje é um dia de festa Dia de brincadeira Dia de alegria Estamos aqui celebrando Essa união civil De duas pessoas respeitáveis A quem nós pedimos ao nosso público Que esteja assistindo a gente Que respeitem sempre Qualquer tipo de amor O amor impera O amor é forte O amor é magnetismo O amor não tem sexo, gente É isso aí Esse é o pensamento nosso E de gente carioca Que vocês durem por 120 anos Essa linda relação Dá um beijinho, pode dar Um beijinho Muito obrigado Somos um casal gente carioca Muito obrigado, Fernando Pela tua presença E pelo teu carinho aqui com a gente Obrigado mesmo Nós somos gente carioca Gente carioca É isso aí Gente carioca é isso Não tem diversidade Não tem nada Nada se reprime Gente carioca é gente É coração E é emoção Bom, conversar com a Loma É conversar com uma atração internacional Nessa festa tão aprazível hoje A Loma, de quem foi essa ideia De colocar uma noiva? Foram dos próprios noivos, né? Que eles me convidaram Quando eu tive esse convite Eu digo, ai meu Deus Eu de noiva Como vou fazer? Aí procurei Criar essa noiva pra mim E por sinal O resto que estou realizando Um sonho meu Que era vestir uma noiva E estou aqui com ela Assim ó Linda e maravilhosa Pra essa noite Tendo muitos elogios Minha senhora E qual a sua ligação com os dois? Eu conheci eles praticamente A mesma idade Foi no espetáculo da Suzy Quando eu passei a trabalhar Com a Suzy Park Nas Golden Divas Foi aí que eu conheci eles E veio um carinho assim Muito especial por mim Pela minha pessoa Sabe como é? Pelo meu palco, né? Pelo meu modo de me apresentar Então eles ficaram encantados Tanto que quando eles tiveram Essa ideia de botar uma noiva Como hostess na festa deles Ele falou A única noiva Que pode ser a minha hostess É a Loma E eu estou aqui Felicíssima com isso Bom, esses dois jovens Eu conheci já tem alguns anos E Marcelo E Zé Antônio Sempre solícito Sempre ia Assim, inteiro Em todos os eventos Dando uma força Cada um com seu talento Formou-se essa opinião E estão vivendo juntos Ó, faz tempo E eu desejo Tudo de bom pra vocês Que o amor de vocês Continue eterno E seja assim Sempre É voltado Com tanta gente Ao redor Porque a gente é testemunha Da felicidade de vocês Obrigada pelo convite Meu amor Tudo graças a Dona Conceição Que são os santos da guarda dela Realmente eles são dois tantos da guarda Não só dela De muita, muita gente Eles são muito carismáticos E o mais interessante de tudo isso É que eles têm todos os acontecimentos Da cidade maravilhosa E eu acho muito bom Eles são muito espirituosos Estão de bem com a vida E uma coisa que eu acho muito bonito Quebrar tabu Levantar bandeira Viver a vida E isso é muito gostoso Os dois realmente Sabem viver a vida Amado Parabéns, parabéns Que papai do céu ilumine Muita luz Muita paz Muita saúde E muita felicidade Timete O meu tio É uma espécie de pai pra mim Ele é meu tio e meu padrinho Ele que me fez conhecer As artistas de antigamente As músicas que eu gosto Tudo de antigamente A história Tudo foi do meu tio Tudo que eu sei Até de português Foi sempre ele que me ensinou Tudo muito bem E o Marcelo eu conheço Desde o meu Um ano de idade Ele foi na minha festa De um ano Meu tio foi o papai noel Da festa E o Marcelo eu conheço Ou seja, há 27 anos É um amor de pessoa Eu os amo Entendeu? O Marcelo é um tio pra mim E eu quero só a felicidade deles Só isso Olha, esses dois meninos pra mim Principalmente nesses dois Últimos anos Eles foram Tudo Porque eu sofri A síndrome do ninho vazio Com o casamento da minha filha Aí Fiquei meio a dar umzinho assim Mas numa boa E eles sempre me levantando Me levando Me trazendo Me acariciando Me beijando E Eu os adoro Simplesmente Eu os adoro Não posso falar muito Se não vou chorar São os amores Eu conheço o Zé Antônio Há muitos anos E o marido Eu conheci agora Uma pessoa maravilhosa Eles dois São tudo de bom É uma energia maravilhosa São alegres Felizes E eu estou aqui Torcendo pela felicidade Dos dois Eu tenho certeza Que durante muitos anos Viverão muito felizes Eu estou aqui torcendo Eu estou aqui 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 São duas pessoas maravilhosas, generosas, carinhosas, amorosas, que a gente conhece há algum tempo, mas que já se tornaram praticamente família para a gente. Então, o que eu posso desejar para eles é que eles tenham muito mais amor nessa vida, que isso que é a coisa mais importante, e ver esse amor que eles já mantêm um com o outro, já é muito bacana. Eu espero que isso se multiplique, se quadriplique, que eles sejam cada dia mais felizes, porque eles merecem. Eles são muito queridos, estão sempre nos meus espetáculos, são incentivadores culturais, e são amigos de todo mundo, pode se ver aqui, pessoas de vários gêneros, de vários segmentos culturais, e eles estão sempre assim apoiando, porque são realmente duas personalidades já da sociedade carioca. Olha, eu conheço eles já tem muitos anos, e parece assim que a gente conhece de outras vidas. E não é brincadeira, porque eles são tão carinhosos comigo, e a gente tem tanta sintonia para a gente conversar, bater papo, que eu estou me sentindo super em casa, estou me sentindo a irmã da noiva. Eu conheço já há alguns anos, através da Luciane Franco, essa cantora maravilhosa. E são do bem, são da paz, estão sempre nos eventos e tudo, já foram nos meus eventos também. E eu vim aqui para prestigiar, trazer o meu abraço, meu e do meu companheiro rico, que não pôde vir, porque 28 anos não são 28 dias. Então, caminhando para a Boda de Pérola, quero desejar para eles muita paz, muito amor, muita segurança e muita felicidade. Um rio que se perde em sua boca, e voam as portas sem retouches, de longe a quem já pertence. E aí Quando ele me fala, não sei se não vai ou não, não vai ou não, não vai ou não, não vai. Não vai ou não, 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 não E foi uma maravilha ter conhecido esses dois Porque eles mostraram pra gente Que o amor pode durar muito, eterno Uma eternidade Gente, um beijo pra você também, Monique E pra cá Gente, eu conhecia eles numa festa Que eu fui fazer um show E era até o aniversário de uma amiga Que trabalha com o pessoal todo lá do Arco-Íris Que é uma galera muito querida Que sempre a gente tá fazendo muitos eventos juntos E o Zé, principalmente Foi o que, na verdade, deu um show à parte Que ele começou a cantar junto E dançava Aí veio o Marcelo também E aí foi que eu vi que era um casal vintérrimo Uma galera muito animada, culta, bem informada Isso é super importante, né, Fernando? A gente trabalhar com gente que dá valor ao trabalho artístico das pessoas E entra no clima, assim E além disso, é lindo o trabalho que eles fazem Não só como amigos das pessoas Mas assim, como pessoas de sensibilidade E que amam É muito difícil hoje em dia você ter essa relação de amor com as pessoas Sem nenhum interesse É ou não é? É um amor desinteressado É um amor de confraternização, sabe? De solidariedade E olha, pra eles eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje Vou cantar pra eles Vou fazer aqui o que eles secretamente estão esperando Parabéns ao José Antônio, Marcelo, Souza São pessoas maravilhosas Estão sempre no Gente Carioca Sempre prestigiando a gente E hoje nós estamos aqui prestigiando eles Parabéns Olha, são queridos do coração Nós temos uma simpatia espiritual Uma coisa assim, muito linda, muito forte Abençoada por Deus E nós nos encontramos muito porque nós adoramos celebrar a vida E essa união dele Eu acho que é uma coisa muito importante pra nós seres humanos Porque o ser humano tem que ser feliz a todo momento Ele tem que buscar a sua alma gêmea E eles estão aí Eu desejo pra eles tudo de super bom Muitas felicidades, muita sorte, muito Deus Eu sempre falo, existe uma força chamada Deus E Deus está sempre abençoando a todos nós E a você, Fernando Resch Que eu te amo Zé Antônio e Marcelo Vocês que são do meu coração Olha Zé Antônio e Marcelo São nossos grandes amigos Que conhecemos num evento E ficou uma amizade para sempre Frequentamos a casa deles E eles tiveram um detalhe muito bonito Com a nossa amiga Cláudia Com a nossa amiga Cláudia Que é em Glória Estê Quando teve doentinha E eles foram maravilhosos Então são amigos para todo dia Amigos para sempre E o amor deles é o verdadeiro amor Eu desejo para sempre Eu sou a madrinha Eu sou uma das madrinhas Desejo para o Zé Antônio e para o Marcelo Toda felicidade do mundo Marcelo e o Zé Antônio São os dois grandes amigos que eu tenho Gente do bem Que hoje em dia já é muito difícil de se encontrar Então eu sou uma das madrinhas do casamento E eu conheci eles um dia Há três anos atrás Na sala Baden Power Aqui em Copacabana Não sei o show Não me lembro exatamente de quem era E aí começou a nossa amizade Agora nunca mais nos separamos Onde está a corda está a caçamba Obrigado Fernando Resch Por mais uma vez estar aqui me entrevistando Para o programa Gente Carioca Eu os conheço há pouco tempo Eles são meus vizinhos E a gente se conheceu assim Aí eu vejo eles sempre em festas Essas reuniões das cantoras Acho eles adoráveis Simpáticos E são Parece que são muito harmoniosos Um beijo E muita sorte para eles Conversar com o maestro E tecladista Moisés Pedrosa É uma honra Porque é um dos músicos mais requisitados Nosso Brasil no momento E ao seu lado Valde Souza Percursionista Essa dupla imbatível Nem sempre você usa ela Eu sei Você trabalha muito sozinho De puxar a brasa para a tua sardinha Quantos anos de música? Rapaz Que eu saiba Tem mais de 50 anos Mais de 50 Todo mundo já? Ah já Entre eles Calbi Peixoto Tim Maia Gerri Adriani O Daí José O Daí José Fernando Mendes E O Elimar Santos Ellen de Lima Alcione Agnaldo Timóteo Atualmente estou com o Agnaldo Timóteo Você é fixo? É, estamos lá Vamos passando Vamos passando aí A chuva Onde der a gente está indo E eu também já trabalhei em diversos palcos Não sou cantor Mas trabalhei em diversos palcos Com eles dois Com você mais Mais vezes E eu vou mais como apresentador E animador Mas eu encontro você Em vários Teatro Rival Baden Powell Em várias Várias salas de espetáculo Que é importante isso Porque A gente que vive da arte Da música Do teatro Da percussão Então Às vezes os espaços ficam Diminuídos Estão acabando com os espaços Você tem feito muito show Vale Eu trabalho com o Marcio Gomes Através de Do maestro Moisés Pedrosa Que é uma honra pra mim Ter gravado o CD O DVD É uma luta constante Faço vários trabalhos na noite Com várias cantoras Miramar Mangabeira Otávio Almeida também já fiz E por aí vai E a gente Cada dia É um trabalho É uma alegria estar aqui Porque sou amiga De Marcelo e de Zé Estou muito feliz Por essa noite Lindíssima De amor Estamos falando de amor E estar aqui dentro Hoje pra mim É uma honra Sou muito grata Sou muito grata mesmo Bom, conversar com o proprietário Da casa É um prazer Porque essa casa Já está virando um must Do Rio de Janeiro Em Copacabana E hoje É um casamento Importantíssimo Você abriu A sua casa O seu coração Para uma união civil Que é muito importante De dois rapazes É a primeira vez Que acontece isso Aqui Olha só Aqui é uma casa Bastante eclética Bastante aberta Para qualquer tipo De festejo O Zé e o Marcelo Já frequentam a casa Há quase um ano A casa faz Dois anos Semana que vem E é um enorme prazer Estar recebendo eles Com os amigos deles Para essa festa Lindíssima E você, Fernando Que já veio aqui Em outras ocasiões Acho que logo que inaugurou Também é um prazer Estar recebendo você Como promoter Dessa festa incrível Bom Você faz festas temáticas Aqui também Qual o estilo Que você faz? Na realidade Crianças Não, na verdade Aqui é um bistrô E um bar E a gente funciona De manhã De tarde De noite Nós já tivemos Todos os tipos De festejos aqui Noivados Formaturas Lançamentos de livro Lançamentos de vídeos Festas das mais variadas Temáticas O que o cliente quiser A gente está aqui Preparado para fazer E quanto mais criativo O cliente Mais legal é a festa Como a festa de hoje Pessoas super criativas Inteligentíssimas E com amigos Do mesmo nível Música 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 Mais um tré samba noito Música 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 E agradecer pelo convite de estar aqui hoje com eles, comemorando, brindando o amor E queria desejar muitas felicidades para vocês Gosto muito de vocês, casal perfeito, casal 20 Eu amo os dois, é como se eu fosse mãe dos dois Eles são tão carinhosos comigo, para todo lado que eu vou Eles me levam, me levam, depois me trazem E são muito queridos Hoje, eu e a Beth Suzano, vamos ser damas de honra dele Então, eu não deixaria nunca de prestar homenagem a eles A homenagem é o amor, porque o amor que eles têm há 26 anos É uma coisa louca, é amor de carinho, não é só sexo Aquele carinho todo, um faz declaração de amor ao outro É uma coisa louca, eu amo os dois Só tem amigos aqui Só tem amigos aqui Só tem amigos, e já chegou muita gente que já foi embora E está chegando mais, sim, muito incrível Tudo o que eles fazem, porque todo mundo ama os dois São pessoas honestas, maravilhosas, lindas, adoro Conheci-os andando pela vida E hoje é uma satisfação estar aqui, uma vez que eles estão comemorando a sua união estável Do qual eu fiz um poema exclusivamente para eles, que é Segredo São duas pessoas maravilhosas, dois amigos, presentes Dois seres humanos, sem... Não tenho nem palavras para descrevê-los Uma vez que eles são tão maravilhosos, tão gente, tão honestos E realmente pouco tem para dizer Eu, pequenininho desse, como eu sou, estou emocionado Para esses dois grandes homens Boa noite São grandes amigos São duas conquistas na minha vida Porque eu os conheci, fui conhecendo melhor E entendi as pessoas especiais, maravilhosas O caráter, a elegância, a simplicidade E a amizade verdadeira que eles dedicam a nós E o amor entre eles é uma coisa tão bonita Tão pura, tão simbólica do que é Da importância do amor Que realmente eles me emocionam Tão pura, tão simbólica do amor A hora de apagar, né? Tão pra mim a passar Tão pra mim a passar Tão tu, meu amor Tão pra mim a passar Tão pra mim a passar Juntam, junta, 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 eu falo Juntam, junta, junta, matrim Vem, 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 vem Olha a foto, olha a foto Pessoal, beleza Olha a foto A palma A Pau Dígula é a Pau Dígula. A Pau Dígula é a Pau Dígula.